Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal! Ai, amanheceu um sábado lindo aqui hoje, gente! Eles já estão plantando coisas lá já, ó! É impressionante, né, gente? Cole, planta, ara, rapidinho! Impressionante! A rapidez, né, gente? Quem tem dinheiro, tem dinheiro! Não é, Vegas? Gente do céu, mas pensa num trabalho, um mini trabalho que tá dando, ter que dar os remédios pro Vegas. No começo, ó, ia que ia, rapidinho, mas agora já tá dando uns probleminhas já. Ele já percebe o trem, o comprimidinho, e aí ele joga o comprimidinho fora, tem que ficar de olho. Difícil. Ele é esperto demais, gente. Fim de faço um켓inho fora, tem que fazer um이나, tem que ficar de olho. É, pessoal! E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E aí, gente? A Michelle me mandou algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês agora, viu? Deixem o like no vídeo, se inscreve no canal. Obrigada por você estar aqui, por você assistir. Obrigada pela mudança que vocês estão fazendo na minha vida. Muito obrigada mesmo, gente. Vou colocar vocês aqui nesse pedestal e vou mostrar agora pra vocês. Não esquece de deixar o like no vídeo não, gente. Se inscrever no canal, se você não for inscrita ou inscrito. Né, Vegas? Oi, sol! Oi, sol! Oi, 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 sol! Oi, sol! Tá, vou lá mostrar agora. Vou colocar aqui. Dá a voltinha, tudo dá a voltinha. Peraí, gente. Então, vamos lá. Bom, isso aqui eu tinha comprado aquele dia que eu falei pra vocês, né? Peraí que eu vou posicionar vocês aqui direito. Aqui, ó. Isso aqui eu tinha comprado. Comprei dois. Aí tava na promoção um e o outro eu peguei. Tem dias que o vinagre tava custando nove reais. Mas no dia que eu peguei tava três e pouco. Já falei isso aqui pra vocês, né? Contei a história pra vocês. Do homem me olhando lá. Que eu tinha ido no mercado comprar... Olhando torto, né? Que eu fui no mercado comprar essas bolachinhas aqui. Porque o cachorro também gosta. O cachorro também acabou de comer. Essas bolachinhas aqui. E é meu café da manhã também. Esses dias eu voltei lá no mercado, né? E comprei aqui esses sabonetinhos aqui. Que eles são os mais baratinhos. Eu até que gostei deles, gente. Achei, ó. Ok. Pelo preço, né? E aí, gente, ó. Se eu falar pra vocês que nem precisava. Não é tanto assim que nem precisava. Mas, enfim. Ela quis, né, gente? Me dá. Não vou ficar rejeitando, né? Ela que... Parte dela. Da Michelle, gente. Ela me mandou uma mensagem ontem. Mandando eu mandar o mototaxi lá na casa dela. Que ela queria me mandar umas coisas. E eu falei. Nossa, Michelle. Nem precisa. Nem precisa. Não sei nem o que eu te falo. Nem o que eu te falo. Porque esses dias ela já me deu umas coisas, né, gente? Até depois, no dia do meu aniversário. Ela me mandou um rocambole com um bombom. E aí... Ah, veio um bombom também. Com bombom eu já comi ontem já, gente. Porque eu tava com fome. Comente de tarde, né? E aí... E até o mototaxi. Ela que paga. Não precisa nem... Nem de eu pagar, viu, gente? Tudo isso parte dela mesmo, tá? Eu não fico pedindo, não, tá? E aí ela já mandou aqui pra mim algumas coisas. Ó. Esses dias eu tinha comprado um orégano também. Que eu fui no mercado. E agora ela me mandou um orégano também. Agora eu tô cheio de orégano, gente. Bom que orégano rende, né? Aí até falei pra ela. Ela falou assim... É que eu tava assistindo o seu vídeo. Você falou que seu orégano tinha acabado. Então... Além de me ajudar, então... Assiste mesmo os vídeos, né, gente? Que eu estava sem orégano mesmo, né? Achei incrível, gente. Muito obrigado, Michele. Nossa, gente. Esse feijão aqui, ó. Ele tem meio quilo aqui dentro. Mostrei pra vocês eu cozinhando esse feijão aqui, né? Gente, ele é maravilhoso. Ele ficou 50 minutinhos no fogo. E... 50 minutinhos no fogo. Ainda tinha deixado com água quente, né? Pra dar uma amolecida, tirar as enzimas. E mesmo assim ele ficou meio que meio que durinho. Mas tava assim, al dente. Melhor falar, al dente, né? Enfim, tem que deixar ele de molho, eu acho, né? Mas enfim, do jeito que ele ficou, pra mim ficou ótimo. Porque até arroz, eu gosto arroz meio durinho assim. Eu não gosto de coisa muito molenga. Ninguém gosta de coisa muito molenga, né, gente? Ai! E aí... E aí ela me mandou esse feijão aqui. Vale super a pena, gente. Eu vi que várias de vocês, ó. Feijão vermelho. Falaram que também usam, né, gente? Feijão vermelho aí na casa de vocês, né? Pra fazer às vezes... É... Feijoada, né? Essas coisas assim, né, gente? Ai! Olha aqui, me mandou um litro de óleo. Obrigada, Michele. Deixa eu olhar aqui a data de validade. 5.10.2023. Tem que olhar, gente. Pra mim que mora sozinha, pra não deixar perder, né? Mandou aqui um pacote de arroz. Tio João. Dentro da sacola preta, eu também vou descobrir junto com vocês. Aqui. Olha o tio João aqui. Ei, tio João! Ó. 5 quilos de arroz. Tio João, a Michele me mandou. Muito obrigada, Michele. Bom, bom, eu já comi, hein, gente? E aqui... Frios. O que que tem aqui? O que que... Deixa eu ver. Menta. Menta pequê. Ah, é manta! Ai, ai. Manta. É uma manta, gente, que tem aqui, ó. Manta. Manta pequena. Tá escrito aqui, ó. Acho interessante, né, gente? Que vem até tudo com nomezinho, né? Ai, ai. Deixa eu ver. E esse aqui. B é alguma coisa. Bife. Bife. É bife, gente. Isso aqui, tava aqui, ó. Pensando o que que é. Mas é bife, ó. Bife. Eu tô descobrindo junto com vocês também, gente. Deixa eu ver. Aqui tem frango, né? Lógico. Coxas e sobrecoxas. Deixa eu ver. Ai, mandou esse aqui também. Bife. Também é bife, ó. Graças a Deus. Ó. Ai, Michelle. Que Deus te abençoe. Que te dê tudo em dobro pra você. Né? Né, senhor Vegas? Que Deus abençoe a Michelle. Que dê tudo em dobro pra ela. Né? Que Deus multiplique cada vez mais pra você, viu, Michelle? Não precisa de ficar se preocupando comigo, não, Michelle. Viu? Mas, muito bem-vindo aqui, tudo que você me mandou. Principalmente carnes, que eu sou bem carnêvora. Ai, ai. Né, Vegas? Não, tem que ficar ligeiro, gente, com o Vegas pra ele não chegar perto das carnes, que ele pega as carnes mesmo. Aí não dá mole, não, pra carne. Então, é isso, gente. Deixem o like no vídeo. Se inscreve no canal. Muito obrigada, Michelle, pelas coisas. Ó. Deus abençoe. E multiplique cada vez mais pra você, Michelle. E pra todo mundo que tá aí me assistindo. Muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus, gente. Até o meu próximo vídeo. Deixa o like no vídeo. Compartilha. Tchau. Tchau.